Espia só a bagaceira hein turma, já pensou uma hora você passar em cima de uma moita de capim deitado quando vê que não, você passa em cima do rabo de um gato desse aí? Rapaz, do céu, aí tem que ficar esperto demais da conta hein Aqui na nossa realidade tem a onça pintada, a onça vermelha e diz que braba demais da conta a onça preta né Pra quem trabalha com ovelha, a gente nunca trabalhou mas a turma que trabalha sempre passou pra nós que quando a onça vermelha ataca o carneiro aí acabou, diz que enquanto ela não acabar com o lote inteirinho de noite você não pegar e colocar num lugar fechado onde ela não tem acesso acaba com as ovelhas, acaba com carneiro, cabrito, acaba com tudo aí é a hora do prejuízo do companheiro já pensou você passar uma noite ali porque diz que a onça vermelha, a onça preta, a onça pintada mas a onça vermelha ela vai matando os bichos e só bebendo sangue e mata por brincadeira mesmo uma vez um companheiro disse que chegou lá no curral dele tinha umas 15 rapaz, é prejuízo demais da conta né turma você tá doido hein rapaz nessas horas aí não tem o que fazer hein turma, até o próximo vídeo deixa o like, segue nós que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau tchau